É isso aí galera, bem vindos a mais uma corrida de GTA 5 Online aqui no nosso canal A gente foi convidado para a corrida meio looping e duplo wallride Vamos ver o que que espera a gente aqui, primeira vez que eu estou fazendo E vamos lá Já vi o primeiro checkpoint ali, tem uma run, mas eu não vou pegar, é trap Armadilha Opa, já rodou um aqui, e caramba, demora Nossa, Zentono, caramba, você rodou demais, hein Vamos lá, vamos lá Ainda estou na corrida aqui, sou o quarto Opa Ah não, caramba Já tem demais Passaram manteiga na pista Vamos lá, hein Estão entre os últimos aqui, mas Tudo bem, o negócio é fazer a pista O cara aqui já me bateu ali Vamos lá galera, vamos fazer essa pista aqui na mão Já peguei o vape aqui, pisei E cheguei Vamos lá, vamos vir na... Ah não Eu ia passar na mão, mas não deu, né A rampa é muito fininha, cara Que que isso, bicho Pô, qual é o segredo dessa rampa aqui, bicho Não entendi ainda Ó, fiz o half loop, beleza Tranquilo Ok, vai, 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 aê Não explode não, bicho Isso Bom, pelo menos não explodiu Foi o segundo, ué A galera não conseguiu fazer não, é só o primeiro É, se subir na rampa certinho, você consegue, né Ó, já estou vindo primeiro ali Não está tão longe assim E não é tão difícil, é um meio nuclear com o All Ride logo em seguida Vamos lá Primeiro tem brazado na frente Vamos lá, estamos na cola dele também Não vamos deixar barato não A galera ainda está toda lá no loop, hein A maioria ele não conseguiu fazer Será que são duas voltas, eu nem percebi ainda Ih, eu estou atrás do primeiro, mas o terceiro está na cola também É, não estou na cola assim, ele está um pouco atrás, mas também já fez o loop Então é melhor eu ir embrasado E conseguir finalizar o mais rápido possível Vamos lá, o primeiro já está aqui, já, hein E bati É, beleza, assim, dois voltas Mais um aqui e já finalizo Não vou pegar a rampa Não vou pegar a rampa, porque a rampa diminuiu a velocidade Não vou pegar a rampa, porque a rampa diminuiu a velocidade Se não ele vai me engordar, eu vou perder muito Bom, eu perdi ele Ah, já fizeram isso comigo há milhões de vezes, né Agora, claro, eu não posso dar mole, porque o cara está atrás de mim querendo vingança a todo custo Vamos lá Vamos lá, vamos tentar fazer essa de primeira Aí, perfeito, off loop, hein Sobe, 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 aí, caramba De primeira De primeira De primeira, já assumimos o primeiro lugar aqui O segundo deve estar indignado, porque eu rodei ele Deve estar maluco de água E ele não fez o loop ainda, hein Agora é só administrar, porque não tem mais rampa, não tem mais obstáculo, né Só administrar o primeiro lugar aqui E correr pro abraço Pra lembrar, eu estou usando o Zenitono personalizado Totalmente tunado esse carro E algumas pessoas falam que o T20 é melhor, realmente era um pouquinho mais rápido Só que eu não gosto da estabilidade do T20 Pra mim o Zenitono é mais colado no chão E por isso que eu acho que o Zenitono é o melhor carro do GTA Então pra mim não tem carro melhor Aí, agora que o segundo terminou o loop, está vindo atrás Mas aí só se eu parar mesmo, tiver que dar respawn ou alguma coisa assim que ele me passe Caso contrário, não tem coisa não Vamos lá, primeirão, hein Gostei, gostei do off-look Legal Não é muito difícil, nada que isso que você tem que ficar Várias, várias tentativas pra fazer A corrida também é bacana Apesar de não ter muitos outros obstáculos Então é uma corrida legal Corrida no aeroporto, no Fanta Zancudo Eu acho muito bacana E é isso aí, galera, primeiro Vimos a mais um vídeo de GTA 5 Line E a gente está aqui na corrida debaixo da asa Corrida no aeroporto Todo mundo usando o mesmo carro coquete clássico Sem ninguém tatunado Eu estou aqui com o nosso carro amarelo Da... Da nossa Quill DR E vamos lá, vamos ver se a gente consegue Ganhar Ou pelo menos se divertir rodando alguém Opa, opa, opa Opa Nossa, quase que eu não vou, hein O malandro aí já quis me rodar, se deu mal E praticamente tudo indo junto, né Vamos ver se eles sabem Como é que tem que fazer essa coisa O coquete derrapa demais Então significa o que? Significa que se você não frear antes Você vai derrapar muito ou vai bater Que nem eu aqui, por exemplo, que estou quase em último Então vamos tentar recuperar Eu não sei quantas voltas, né Eu fui convidado de última hora Ixi, um já bateu ali Já tenho parado aqui também Quase parado, né Sai fora Beleza Eu sou o terceiro Ih, aqui os dois primeiros Beleza Eu sou o primeiro já Aham Eu sou o primeiro já Os caras mudem pra caramba, né Se não tem os outros, não tem os outros Eles não pegam, né Tem um aqui que já está quase chegando no meu rastro já Aham Aham Ih, droga Eu também rodei Eu não adianto nada ter rodado o cara E o coquete clássico sem acertar nada Ele demora muito pra pegar velocidade de novo, né Então... Então vamos lá, vamos demorar um pouquinho Mas estamos na briga aqui Tem um rolado aqui, né Nossa, velho Peguei um checkpoint de novo aqui no outro Ahahah Esses caras são malandos, bicho Os bichos são vagabundos Quer ganhar e destruir o outro, né Se fosse o J.T.L. já tinha lançado um missile aqui Opa, parou mais um medo pra mim Ixi Que que é isso, não Nossa, eu dei muito mole Já era, agora essa daqui eu não ganhei nem a pau Vamos pegar o vácuo desse verde aqui Ah, tá fugindo, verde Fuge não, bicho Fuge não que eu só quero pegar o vácuo Se não deixar, eu rodo você Ah, não Deu mole Deu mole, ó Beleza, o cara me ajudou Pra não ser rodado é só ficar dizendo no minimapa, né Dá pra ver o cara chegando Mais ou menos por que lado que ele vai vir, né Vamos lá É, essa daqui já era Primeiro já deve tá quase entrando Mas dá pra chegar em 4 pelo menos, hein Primeiro já terminou Eita fé Eu vou olhar pra notícia Na tela E dei mole Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não quero chegar em último no... Ou em último É, essa daí eu não consegui não, mas de qualquer forma fica aí mais um vídeo pra vocês galera Vamo seguindo Vamo seguindo aqui na nossa série de GTA 5 Online São vídeos novos todos os dias Se você tá curtindo se inscreve no nosso canal Qualquer dúvida, pedido, sugestão É só deixar aí nos comentários Valeu Tchau 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 Tchau